Fala assombrados! Eu sou o Mateus e trago para vocês uma notícia assombrada! Este é o nome do quadro, hein? É o seguinte... Seu filho, alguma criança você conhece... Você vê que ela é assustada, diz que vê algumas coisas... Tem muita amiga imaginária, essas coisas... Pois sabia que ela pode estar vendo realmente um fantasma? A Bá! Pois é! E lá nos Estados Unidos existe uma babá que auxilia as crianças nestes casos! Sim! A babá se chama Denis Lescano e ela tem esse dom de ver o mundo dos espíritos desde o 9! E ela se tornou babá e viaja os Estados Unidos todo atrás dessas crianças que vêem os espíritos e os pais não dão muito trela! Tanto é que ela fala que os pais não acreditam nela, mas depois que ela ajuda e resolve o problema, aí eles ficam todos felizes! Inclusive ela fala que já tratou de crianças que estavam tomando medicamentos prescritos por médicos, lógico! porque os pais falavam que elas estavam malucos, mas ela não, eles estão vendo espíritos, vendo o mundo do lado de lá! Viu que interessante? Lazzarine, vem aqui! Você viu essa notícia? Não! Você ouviu então? Não, também sei! Você estava aqui, como é que você não ouviu? Então, eu acabei de ouvir agora, você contando! É, mas eu estou perguntando, é isso! Ouvi! Então, se é uma penela para começar... Não, isso eu já falei! Desde antes de saber qualquer notícia, desde que eu sabia que eu podia ter filho um dia, eu pensava, eu falo assim, se... Se um dia ela correr para o meu quarto falando, mamãe, estou com medo de ficar no meu quarto, mamãe, vi alguma coisa, eu vou acreditar na hora, eu falo assim, pode dormir aqui, filha! Porque um dia eu posso precisar ir dormir na sua cama também! Porque, né? Uma mão lavar a outra! Mas eu... Eu tinha medo, eu também... Interessante, né? Essa babá ajudando esse peço! Sabe, eu tenho um programa na TV, que passava no... Biógrafo! É, o do Chip Coff, não é? É, o Chip e a Michele Belangelo! Crianças médium! Crianças médium! Essa também parece que é um programa aí... Vai lançar dela ajudando! Ajudavam as crianças também, a aprender a lidar com isso, e também ajudavam os pais a compreender o que aconteceu com os filhos! E muitos pais, que nem você falou, levam para o médico, acho que está delirando, quando simplesmente eles podem ver fantasmas! Fantasma não! Espírito! É isso aí! Fica então alerta para você, que tem filho aí, que está acontecendo uma coisa dessas! Você tente... É lógico! É bom consultar um profissional! Sempre procure um profissional! Mas se, às vezes, não estiver dando certo, vá a algum lugar, de acordo com a sua religião, que às vezes pode ser um problema do outro lado, né? Do espiritual! É, acho que 90% das crianças que dizem ter amigo imaginário, na verdade, eles estão brincando com o espírito de alguém! Você reparou que a minha esposa, ela o dia inteiro fica maquiada? Olha! É que a gente acabou de gravar o resumo semanal! Então, por isso que ela está maquiada! Aproveitei, né? Vem aqui para você, que você está bonita! Quando você está sem maquiagem, você é muito bufu! Obrigado, amor, pela sua opinião! Fique ali para a próxima notícia, que será agora! Então tá! Até lá, assombrados! Tchau! 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 Tchau, tchau.